O que é que você tem nessa bolsa meu parceiro? E aí, fera Irã, fera de vaga, o que é que você tem nessa bolsa aí? Suplemento. Tem o que? É muito suplemento aqui nessa bolsa que eu levo. Ei, ei. Ei, ei. Abel vai empurrar. O que é que você está achando dessa moagem, Ambroso? Essa moagem está show, o tatuista está tomando na área. Vai lá, fera. Dá um toque aí nesse reboca aí. E aí, bochecha. E boinha, dá um salve, salve aí, pô. Para fortalecer o canal aí do meu parceiro aí, Ivo Play. Olha aí, a fera Nanda aí, no comando. Agora vai o tira-barroto do Ivo. Vai. E aí, bochecha, o que você está achando dessa moagem é? É o ouro. E é? Dá um que isso aí, pô. Tá bom, rapaz. É pronto. Olha o rodado correndo lá. Ô, Rico, deixa eu dar só tua carreirinha aí. Vai dentro. Vai dentro. Vai subir. Ok. Mas já já liga aqui, já liga. Vai, liga. Olha, liga, liga. Vamos lá, agora. Vem. Já joga, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o botão que tem ali. Ali, o velho racha não é hoje. Vem. Vai cair, velho. Vai, olha o ralaxi. Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, a fera da... A fera da oito aí, ó. Viu que ele é cantado do Tese. Olha aí, olha aí o Rafael, olha aí, ó. É, o operador da doze aí, ó. Impelindo agora com o rebote. O rebote tá virando, a gente mora grande, vai. Eu agora sou o cinegrafista, viu? Do canal Ivo Frey. É, eu agora sou... Vai, irmão. Música É uma fuga de deck de champ, pô, e Vinicius Steve Segal, o cara não levanta pra mim ainda não, pô, mas a gente ainda leva, a gente ainda leva o caso da bomba, não vai Steve Segal não, deu, deu Vinicius Steve Segal Já virou uma onça, é resgate, resgate sem limite, ele passou a, vai levar a fuga dele que filmou Mas rapaz, tá saindo 400 e pouco pra nós, ele, 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 ele vai cair não Só 400 por que? Tá, tá dando essa queda Ah, meu bem, é resgate de moagem Praça mais aquilo, depois, deu uns uns aí, tava uma fuga, o cara tá bom, deu ele, que mentira da bomba Não, usou aí, vem metirou sua bomba Dá um like aí no, no canal Ivoplay, Ivoplay, a fera da oito E aí, é, Ivoplay, tem a cair de apanhar, pô, é, pô? Apanhar todos os apoios Agora, oi, 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 depois ele vai fazer um documentário de filmes Agora é só produção. Ah, tá bonito. Viu? É suplemento. É suplemento aqui, porque é aqui o cantão aqui, rapaz. Aqui é o ar de 18 falando, bota em fé que o canal de meu parceiro ali vai postar ali seis muito, hoje a noite tudo postar. E a limpeza ficando? E a limpeza aqui, ó. Olha se foi a 12. Na 2. Então, por isso que eu disse que foi a 12. Mais, mais, mais. Então, bicho se foi de 10. Mas também a qualidade do bituqueiro, olha. A limpeza pra fazer e ele sentada. Ele perdeu o tom do reboco e ele vai matar. Ô irmão, irmão, é você pegou o botu ali do reboco. Tá bom, irmão. Pra mim, não vamos fazer ali. Aqui. Ele foi quem entregou o celular. Ele é o cinegrafista. O acreditadivo surprete. Tá acabando ainda. Oi. Oi. É um celular! Senador, não vamos. O lance é da de 200. Não consigo ligar. Escolhendo... ... negar, eles pegam massa. Aí, por que caí a eles vozes. Aí volta chegando à moter da рекla. Que é que ia tirar mais, Henrique. Isso aí? Aí eu pedi aqui com a minha carrela demais. Irma lá, Irma Ruta 608